Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando com as nossas planilhas eletrônicas aqui, vou trabalhar mais com algumas funções com vocês hoje, nós já vimos várias funções, já vimos exemplos de algumas utilizações e eu vou trabalhar mais algumas agora e mais à frente o que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer um problema da vida real, da área administrativa, dentro de uma empresa, de uma indústria e que a gente possa adequar esse problema com as funções que a gente tem para tentar chegar a uma visualização de uma solução para um problema ou de um entendimento para uma determinada situação utilizando as planilhas eletrônicas. Então, começando aqui a trabalhar com uma outra função com vocês, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, nome, criar uma pequena planilha aqui. Então, vamos lá. Ok, coloquei aqui alguns nomes e agora eu vou colocar as notas dessas pessoas. Então, 0,5, 0,3, 0,7, 0,9, 0,9 também e o José não fez a avaliação. Eu quero então agora contar a quantidade de pessoas que eu lancei nota e identificar quantas pessoas deixaram de fazer um determinado trabalho, uma determinada prova. Então, aqui eu estou trabalhando com a informação quantitativa. E para que isso seria interessante? Vamos colocar aqui. Eu tenho uma planilha aqui na qual eu tenho seis pessoas cadastradas, mas eu poderia ter uma planilha que tivesse 600 pessoas cadastradas. Então, para eu encontrar quantas pessoas deixaram de fazer a prova ou quantas pessoas fizeram a prova, seria complicado em 600 linhas eu ficar passando linha a linha. Então, a gente vai utilizar uma fórmula para resolver a situação. E qual que é a fórmula? É conte.nu. Abro parênteses e vou pegar o meu parâmetro. Então, pegaria toda a minha linha, tá? Toda a minha coluna na realidade. Fecha o parênteses, né? Então, ficou de B2 até B7. Aí ele vai contar a quantidade de números que ele encontra. Por dedução, então, se eu encontrei uma quantidade de números e eu tenho uma quantidade de pessoas cadastradas, basta eu subtrair a quantidade de pessoas cadastradas pela quantidade de números que eu encontrei, que eu vou ter quantas pessoas deixaram de fazer a prova e, por consequência, já calculado a quantidade de pessoas que fizeram a prova ou o trabalho, ou seja, qual é a questão que eu preciso fazer essa contagem com os números, tá certo? Observe que o conte.nu, ele conta só números. Olha, a minha célula, ela está para calcular, né, a contagem de números do B2 até o B7. Vamos supor que eu coloque aqui a letra, opa, que eu coloque aqui a letra A. Coloquei a letra A. Olha, não vai alterar o valor do meu 5 aqui, olha, não teve alteração. Agora, claro que se eu vier e colocar 0.01, ele já vai contabilizar que eu tenho 6 pessoas. Modificando aqui também, vou só fazer um teste, coloque a letra H aqui, ele retorna para o 5. Então, o conte.nu é para contar números em células, em conjunto de células, em conjunto de linhas, dependendo da necessidade que você tiver, tá certo? Vamos para uma próxima função. Agora, então, nós vamos trabalhar com uma outra função, que é a função conte valores, tá? Então, vou apagar isso daqui, para a gente trabalhar com uma outra fórmula, tá? Então, aqui eu vou colocar o seguinte, insira os códigos. Então, aqui, vamos supor que eu vá ter uma certa quantidade de códigos aqui. Então, eu vou ter 5, 6 linhas, né, na verdade, aqui para código. Então, eu vou colocar aqui um determinado código, é H31K, H31K, H289. Vamos supor que isso aqui fosse em códigos de produtos, tá? H38A. E por aí vai. Poderia ir preenchendo aqui todos os códigos, supondo que fosse também, né, eu vou sempre fazer suposições aqui, tá? Supondo que fossem códigos relacionados ao cadastro de um determinado produto. Aí, eu tenho vários códigos aqui cadastrados. Eu vou fazer agora, ao contrário do conte.nu, agora eu vou continuar, contar valores, né? Aí, independente de ser número, de ser letra, deixa eu até colocar o número aqui. Então, vamos colocar aqui, independente de ser número, de ser letra, a gente vai fazer a contagem, tá? Então, vamos colocar aqui, total, opa, total de códigos cadastrados. Então, eu vou fazer um conte valores, conte.valores. E abro parênteses e do mesmo fórmulo, da mesma forma lá do conte.nu, eu vou selecionar todas as células que eu quiser que ele abranja com essa fórmula. Fecho com parênteses e dou um enter. Contou quatro. Independente agora de ser número, de ser letra, qualquer informação que eu colocar, ele vai contar, porque é valor, tá? Então, vejam aqui, olha, eu coloquei só uma barra de espaço aqui, olha, e ele conta o valor, ele modifica para seis. Então, vamos fazer aqui mais um pouquinho para baixo. Deixa eu ver até onde que eu pus a fórmula, até o doze. Eu quero aqui embaixo, então, agora colocar mais um dado aqui. Três, cinco, ah, mais um código. Ele já conta para sete. Então, aqui eu tenho a possibilidade de fazer uma contagem da quantidade de códigos que eu teria para um determinado cadastro. Estou cadastrando lá cinco mil produtos. E eu fiz aqui o cadastro de três mil e seiscentos produtos. Então, quantos que faltariam para chegar no meu cinco mil produtos que eu teria que fazer esse cadastro? Então, isso aqui acaba sendo interessante para que a gente, um lá, o anterior, a gente contava os números. E nesse daqui a gente está contando qualquer valor que for inserido para dentro da nossa célula. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para mais uma funçãozinha, tá? Agora vamos trabalhar um pouquinho com porcentagens, tá? Vou colocar aqui funcionário salário reajustado. Então, aqui vamos colocar o salário reajustado. Vou colocar um S, ponto salário reajustado. Então, funcionário Ana, funcionário Pedro, Roberto. Tá bom. Salário aqui, mil e quinhentos. Mil e trezentos e cinquenta e oito. Dois e quinhentos. Como são, trata-se de dinheiro, vamos colocar para valores monetários. Seleciono aqui a moedinha, coloquei para valores monetários. Agora vamos fazer o reajuste. Reajuste aqui agora vai seguir mais ou menos como aquela que eu fiz sobre a formulação para vocês de expressões matemáticas que eu falei. Abro parênteses. Vou pegar este valor, que é o valor do salário. E vou fazer um reajuste de, por exemplo, aqui de 12%. Multiplico por zero vírgula doze. Então, multiplicando por zero vírgula doze, eu vou ter a porcentagem de aumento para 12%. Vou colocar aqui, sem finalizar a fórmula, para vocês verem. Olha, tem o valor de cento e oitenta reais. Então, mil e quinhentos mais, aliás, 12% de mil e quinhentos vai dar cento e oitenta. Agora, então, eu tenho que somar agora o reajuste com o salário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu volto aqui para a fórmula, resolvi entre parênteses primeiro, mais o valor inicial, mil e seiscentos e oitenta. Agora, é só puxar para baixo e eu tive o reajuste total aqui dos funcionários, né? Então, vamos fazer aqui mais uma questãozinha, vamos colocar aqui o somatório. Vou colocar aqui e aqui, somar daqui até aqui. Então, seleciono a célula que eu quero total, vou colocar que eu quero a soma. Então, o total de salários que eu pagava, sem o reajuste, cinco mil, trezentos e cinquenta e oito. Com o reajuste, eu vou pagar seis mil e noventa e seis. Então, qual que foi o impacto dentro da minha empresa relacionada a um reajuste de dez por cento, isso especificamente no salário. Pego este valor, subtraio pelo valor inicial. Então, eu vou ter aqui gastar mais seiscentos e quarenta e dois por mês com os salários dos funcionários, certo? Então, basicamente, isso aqui eu já tenho um dado estatístico de impacto financeiro que tenha para a minha empresa relacionado a um aumento de doze por cento no salário. Ok? Vamos para mais uma função. Na verdade, não é uma função. Na verdade, é uma funcionalidade das planilhas. Então, aqui como exemplificação, vou fazer aqui. Nome. Vou colocar função. Depois, eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, lia. Ana. Coloquei alguns nomes. Agora, aqui na função, supondo que dentro desses campos, dessas células, eu queira que fique restrito. Uma pessoa não possa escrever, que ela tenha que escolher, obrigatoriamente, dentro de uma lista, um dado. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em dados. Depois de dados, eu venho em validação. Dentro de validação, eu vou colocar aqui, dentro de critérios, eu coloco lista. Dentro de lista, eu vou colocar o que o usuário que estiver mexendo com essa planilha e o que ele pode selecionar dentro dessas opções. Então, aqui. Gerente. Supervisor. Superdário. E por aí, tá? Poderia colocar vários aqui, não necessariamente só três, tá? E aqui, em alerta de erro. Eu posso dizer para o usuário o que que está acontecendo de errado, o que que ele tem que fazer caso ele tente inserir algum outro dado, né? Então, vamos colocar aqui no parar, né? Quando paro a inserção, vou colocar um título para essa janela que vai aparecer. Vou colocar aqui o seguinte. Atenção. Por favor, informe um valor válido. Vou modificar aqui o A. Clico no OK. E está pronto. Agora, vejam aqui. Quando eu clicar nas células que tem já os valores pré-definidos, a setinha para baixo, e eu seleciono a função que eu quiser. Agora, como é que eu vou fazer aqui? Vou tentar colocar um dado aqui. Vejam, tá? Favor, informe um valor válido. Então, quer dizer que a pessoa não vai conseguir inserir um dado. Então, vai mostrar aquela janelinha que a gente deu como opção para que o usuário visualizasse uma informação para ele. Tá certo? Clico no OK aqui. Caso eu queira retirar, basta vir aqui, vou lá no dados e retiro a validação. Tá? É só retirar a validação aqui, ó. Todos os valores. Ok? Tem vários outros aqui que a gente pode utilizar. Caso vocês queiram testar aí, pode testar. Ok? Mas eu falei aqui que é o mais comum e o mais, na verdade, o mais comum não. É o mais funcional na utilização dessa validação de dados. Tá certo? Vamos para mais uma função agora. Tá? Na verdade, não é uma função. Na verdade, é uma funcionalidade das planilhas. Então, aqui como exemplificação. Vou fazer aqui. Nome. Vou colocar função. Depois eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo. Coloquei alguns nomes. Agora aqui na função. Supondo que dentro desses campos, dessas células, eu queira que fique restrito. A pessoa não possa escrever. Que ela tenha que escolher, obrigatoriamente, dentro de uma lista, um dado. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em dados. Depois de dados, eu venho em validação. Dentro de validação, eu vou colocar aqui, dentro de critérios, eu coloco lista. Dentro de lista, eu vou colocar aqui o usuário que estiver mexendo com essa planilha e o que ele pode selecionar dentro dessas opções. Então, aqui, gerente, supervisor, peredário e por aí. Poderia colocar vários aqui, não necessariamente só três, tá? E aqui, em alerta de erro. Eu posso dizer para o usuário o que está acontecendo de errado. O que ele tem que fazer caso ele tente inserir algum outro dado. Então, vamos colocar aqui no parar. Quando paro a inserção, vou colocar um título para essa janela que vai aparecer. Vou colocar aqui o seguinte. Atenção. Favor, informe um valor válido. Vou modificar aqui o A. Clico no OK. E está pronto. Agora, vejam aqui. Quando eu clicar nas células que tem já os valores pré-definidos, a setinha para baixo, e eu seleciono a função que eu quiser. Agora, como é que eu vou fazer aqui? Vou tentar colocar um dado aqui. Vejam. Favor, informe um valor válido. Então, quer dizer que a pessoa não vai conseguir inserir um dado. Então, vai mostrar aquela janelinha que a gente deu como opção para que o usuário visualizasse uma informação para ele. Tá certo? Clica no OK aqui. Caso eu queira retirar, basta vir aqui, vou lá no dados e retiro a validação. É só retirar a validação aqui, todos os valores. Tem vários outros aqui que a gente pode utilizar. Caso vocês queiram testar aí, pode testar. Mas eu falei aqui que é o mais comum e o mais, na verdade, o mais comum não. É o mais funcional na utilização dessa validação de dados. Tá certo? Vamos para mais uma função agora. E agora a gente vai aprender a trabalhar um pouquinho com horas. Vou apagar isso daqui. Backspace para apagar tudo. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Calcular horas. Vou colocar aqui, primeiro, uma formatação. Vou formatar isso daqui. Botão direito. Formatar célula. E eu vou converter isso aqui para um formato de data. Seleciono, desculpa, de hora. Seleciono a data e vou no formato que eu quiser aqui de horário. Vou manter esse daqui, que vai me dar hora, minuto e segundo. Clico no OK. Agora eu tenho o formato de data aqui nessa parte que está selecionada. Vou colocar aqui um horário. Por exemplo, 8 horas da manhã que eu quero colocar. Então, eu posso colocar 8, 2 pontos e dou um Enter. Ele já vai preencher o restante para mim. Se eu quiser colocar 8, 2 pontos e 25. Vai colocar 8 horas e 25. Mesma coisa, se eu quiser fazer com o segundo. 8, 2 pontos e 25. 2 pontos e 15. Então, 8 horas, 25 minutos e 15 segundos. Então, aqui eu tenho os meus horários aqui. Agora eu vou colocar aqui a mesma formatação. Pegar esse pedacinho e fazer a mesma formatação. Botão direito. Formatar célula. No formato da célula, mudo para a hora do mesmo jeito lá. Clico no OK. E pronto. Eu já tenho aqui um outro formato. Então, eu vou colocar aqui 12, 2 pontos. Colocar aqui 13, 2 pontos. 12, 2 pontos e 30. Ok? Agora eu vou fazer um cálculo aqui na frente. Então, mesma coisa. Tenho que manter o formato de datas. Formatar as datas. Cadê a hora? Data não, hora. Seleciono aqui. Clico no OK. Agora eu vou fazer a subtração. Então, eu vou pegar esse com esse e ver qual que é o resultante de horas. Então, sinal de igual. Este menos este. E eu tenho aqui 4 horas. Vou puxar a fórmula. Então, aqui eu tenho um intervalo de quantas horas houve entre 8 e 12. Isso aqui na memória da gente, isso a gente já faz com facilidade. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero agora somar essas horas. Vamos supor que eu esteja fazendo um cálculo, que eu queira somar a quantidade de horas que uma pessoa trabalhou durante uma semana, por exemplo. Então, seleciono. Seleciono. Vou aqui na parte de baixo. Vou no Formatar Célula. E vou colocar uma data aqui. Desculpa, a hora de novo. Vou colocar o horário. Clico no OK. Agora eu vou fazer o seguinte. Colocar aqui uma função soma. Sinal de igual. Soma. Abro parênteses. Seleciono os dois. Fecho parênteses. Pronto. 12 horas, 39 minutos e 45 segundos. Ok? Vamos fazer uma coisinha aqui. Vamos supor que o horário de entrada aqui seja as... A pessoa saiu, por exemplo, às 17 horas. Ok. Então, vejam aqui. 17 horas. Vou colocar esse horário aqui também. 17 horas. 21 horas. Vou colocar esse aqui mais 17 para poder demonstrar uma questão para vocês. Ok. Já deu. Tá? Então, olha aqui. 9 mais 8 mais 9, tá? Então, aqui não dá 2 horas e 39 minutos. Por que que isso acontece? O nosso formato de data hora, ele está para mostrar de um certo formato. Aqui eu quero acumular horas. Então, a gente tem que o resultado colocar de uma outra forma. Botão direito. Formatar célula. E aqui a gente vai modificar para que mostre de maneira correta, olha. Então, na hora eu não quero que mostre mais o horário no padrão que a gente visualiza, né? De uma... Aliás, de 0 a 24 horas, tá? Então, eu quero um acumulado de horas. Então, eu vou vir aqui, ó. Total de horas, minutos e segundos. Então, eu clico no ok. Agora, está correto. Então, o somatório desses três períodos, né? Que decorreu entre esses prazos aqui. Deu 26 horas, 39 minutos e 45 segundos. Vamos supor que isso daqui fosse um cálculo que a pessoa trabalhou e eu vou pagar determinado valor por hora dela de trabalho. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer uma multiplicação aqui como se fosse um valor de 4,50. Então, multiplicando por 4,50. Vou fazer aqui uma expressão matemática. Pegar este horário. Multiplicar por 4,50. Dou um Enter. Ok. Não está certo ainda. Agora, a gente tem que também trabalhar o processo de formatação. Vamos colocar aqui o primeiro passo para a moeda. Ou seja, é claro que 26 horas, 39 minutos e 45 segundos não corresponde a 5 reais, né? Então, vamos agora melhorar esse processo de formatação. Por que a gente vai precisar fazer isso? Como eu tenho grandezas diferentes, tipo, aqui eu tenho hora e aqui eu teria um valor decimal, né? O 4,50. Para eu resolver esse problema das grandezas diferentes, eu vou ter que fazer o seguinte. Então, eu quero multiplicar a hora pelo valor da hora, que é 4,50. Abro um parênteses. Abro um parênteses e vou fazer a multiplicação por 24, que são 24 horas do dia. Então, agora eu sei que multiplicando este tempo, né? 26 horas, 39 minutos e 45 segundos por 4,50, supondo que este seja um valor de uma hora de trabalho, vai dar 119,98, tá certo? Trabalhar com horas, às vezes, fica um pouquinho complexo, porque a gente vai ter que mudar os formatos, né? Tem hora que a gente vai ter o formato de 0 até 24 horas, né? Ou do formato de acúmulo de horas, às vezes eu não vou precisar dos segundos. Então, isso vai dependendo de cada uma das situações que a gente vier passando por aí, tá certo? E vamos para mais uma funçãozinha agora. Vai ser pouca coisa. Acho que essa agora é a última por hoje, tá? Agora vamos trabalhar a nossa última função de hoje, trabalhar com datas, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular a quantidade que vai de um determinado, vou colocar de dias trabalhados. Quantos dias uma pessoa trabalhou durante um mês? Por exemplo, de dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. Quantos dias trabalhados com parâmetros que eu possa colocar no sentido de ser feriados também. Colocar o feriado para que indique que o feriado não é um dia trabalhado. Primeiro, então, vamos fazer uma fórmula, uma partezinha aqui falando sobre os feriados, tá? Então, feriados, opa, feriados, feriados, eu vou supor alguns feriados aqui. 01, 01, 01, barra, é, 2020. Depois, eu vou falar com o dia 15, 01, barra, 2020. Outro feriado. Depois, no dia 15, do 02, de 2020. Bom, e assim por diante. Pegaria todos os feriados que eu teria na minha região, né? Porque tem o aniversário da cidade e pode ter outros feriados que são relacionados à cidade, ao estado e ao país, né? Então, colocaria todos os feriados nesse espaço aqui. Agora, eu coloco o início do dia de trabalho. Então, vamos. Início. E coloco o fim do trabalho. Então, não vou colocar nenhum fim aqui. Início e fim. Então, supondo que determinada pessoa começou no dia 1, do 1, barra, de 2020 a trabalhar. E foi até o dia 28, do 1, barra, de 2020. Agora, a gente vai fazer o cálculo aqui, pegando esses valores, fazendo a subtração e também excluindo, quando houver, dentro desse intervalo, um desses valores do conjunto. Para excluir no sentido de não mostrar, não calcular aquele dia de trabalho, tá certo? Aí, a gente vai utilizar, então, a fórmula dia trabalho total, ok? Agora, eu faço o seguinte, então. Vamos usar a função aqui. Então, sinal de igual. Dia trabalho total. Vou colocar a função. Dia trabalho total. Abro parênteses, coloco os parâmetros meus de data, ponto e vírgula, data, ponto e vírgula e o meu conjunto de feriado. Seleciono o conjunto de feriado, fecho parênteses e dou um enter. Aqui, então, me retorna o dia, a quantidade de dias que teve de 1 até o dia 28, excluindo-se, né, os feriados aqui. Então, e claro, também excluindo-se os finais de semana, né? Então, aqui, considera-se de segunda a sexta-feira. Então, eu tive um total de 18 dias. Então, isso aqui é interessante para a gente poder fazer o cálculo de dias trabalhados. Então, vamos supor que isso aqui já fosse um número. Eu poderia utilizar como esse, eu tendo esse resultado como número, eu poderia utilizar com aquela função anterior para calcular, por exemplo, multiplicar pela quantidade de horas que a pessoa deveria ter trabalhado e multiplicar por um valor e dar um total de quanto eu pagaria para ela em um determinado período. Tá certo? Então, isso aqui são funcionalidades que a gente vai, aos poucos, entendendo elas melhor e mais à frente a gente consegue elaborar uma planilha bem mais completa, né, bem com dados mais complexos, principalmente quando eu começar a trabalhar algum ponto que é interessante com vocês, que são os condicionais dentro de uma planilha eletrônica. Tá certo? Por hoje é só, tá? Não esqueçam de fazer o exercício que eu vou deixar prontinho lá para vocês. E basicamente é isso. A gente se vê semana que vem. Tá bom? Abraço para todos. Tchau. 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 Tchau.